Foi difícil entender que esse tempo é nada E mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheio de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça que o meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui, né, neguinho? Cê lembra nós no tapete da sala? Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de golfe GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheio de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu Google Adair Alma de moleque, só pensa em Chevette Até presenciei Calói, dois mil vira Ornete E hoje em nós investe, tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje o sol grave sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de Ronda Bisse Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei dez mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Need Van Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris E fiz a metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Eu não esqueço do meu gol 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 Eu 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 esqueço do meu gol